Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura desta quarta-feira, véspera de feriado. E hoje por aqui nós vamos falar com o diretor Gustavo Espolidoro sobre o seu mais recente longa Os Dragões. Também converso com o empresário e produtor cultural Alexandre Rangel, criador do evento Paradouro Kids. Mas antes disso tudo, tem música com Zelito Ramos. Muito obrigado, Zelito! Prata, bronze e outros metais Queijo, petróleo ou ações da Petrobras Nem todos os valores são iguais Na verdade a amizade vale mais dólar Peços, libras, esterlinas reais Euro, ouro, prata, bronze e outros metais Queijo, petróleo ou ações da Petrobras Nem todos os valores são iguais Na verdade a amizade vale mais A amaizade vale mais dólar Dólar, pesos, libras, esterlinas, reais, euro, ouro, prata, bronze e outros metais, queijo, petróleo ou ações da Petrobras, nem todos os valores são iguais. Vale mais, na verdade a amizade, vale mais, vale mais, vale mais, eu quero uma casa de câmbio. Valeu Zelito, Zelito continua conosco durante o programa todo, fazendo mais música no segundo bloco. Agora nós vamos falar com o empresário, produtor cultural, Alexandre Rangel, idealizador do Paradouro Kids, um evento lúdico criado em 2019 para estimular a imaginação e a interação entre as crianças. E agora esse projeto ganhou uma versão em livro. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, vamos falar um pouco dessa publicação, então o projeto começou com botar as crianças na prática, né? Brincar. E agora virou um livro, isso? Exatamente. Bom, a gente teve a ideia em 2019, né? Quando a gente teve alguns cases de sucesso com o nosso projeto de verão, que era o Paradouro de Verão, que a gente criou na Costa Doce, também no litoral norte, levando ele para Santa Catarina. E a gente notou que a área Kids que a gente fazia dentro dos projetos de verão tinha uma aceitação enorme do público. Então, em conversa com a minha grande inspiração, que é a minha filha, a Maria Clara, a gente falou, ah, por que não faz um evento totalmente dedicado para as crianças? Não faz um evento para as crianças. E aí a gente resolveu, então, levar esse case do verão, né, transformar no Paradouro Kids, onde a gente fez ele no mês de outubro, em 2019, né, alusivo ao Dia das Crianças. E foi um evento de 10 dias, mais de 8 mil pessoas, e muita interação, brincadeira à moda antiga. E essa experiência foi em Canela, né? Foi aqui na Serra, é isso? Exatamente, em Canela, né, que a nossa sede é em Canela, eu moro aqui. E a gente fez um espaço com 300 metros quadrados, totalmente dedicado às crianças, né, e era aquela coisa de chegar ali e esquecer de celular, esquecer de qualquer eletrônico, e brincar, né, fazer com que as crianças interagissem. E foi uma aceitação enorme, a gente teve também a oficina de slime, né, onde a gente colocou a inscrição para o slime, era um litro de leite, e a gente acabou só pela inscrição do slime, doando 400 litros de leite para o hospital, e ficou, entrou para o calendário de eventos do município, e ficou aquela expectativa do próximo ano. E agora tem essa oportunidade das pessoas que não têm, né, como chegar ou próximo ali de Canela, região ou outros lugares onde o evento vá, de poder fazer essa interatividade com as crianças e interter um pouco as crianças no computador, né, através da leitura do livro de uma maneira dinâmica e também com interatividade, não só interatividade, mas acessibilidade total, né, pela versão digital, mas o livro físico também, né? Isso mesmo, e aí a gente lançou o livro agora, no Dia Nacional do Livro Infantil, distribuindo ele para as escolas, né, da Rede Pública de Canela, Gramado e São Francisco de Paula, e também disponibilizando a versão online com acessibilidade total, onde a gente pretende fazer com que o livro chegue no Brasil inteiro, né, porque ele é um livro que resgata muito isso, das crianças interagirem umas com as outras, a gente sentiu muito isso na pandemia também, né, então o livro, ele leva um pouco disso, de devolver a alegria de uma forma de brincar, né, e com o livro de atividades também, onde a gente vai disponibilizar ali diversas atividades, dicas de brincadeiras, para que o pessoal interaja, interaja com os filhos e também que as escolas consigam fazer com que as crianças brinquem ainda mais. Bom, e para quem quiser mais informações e acessar o livro online, www.paradourokids.com.br Alexandre, parabéns pelo projeto aí, obrigado pelo tempo para conversar conosco aí, e até uma próxima, certo? Muito obrigado, até mais. E o Fotoclube Porto Alegrense homenageia a capital do Rio Grande do Sul com uma exposição no Viaduto da Borges. Facetas da capital gaúcha através de imagens. Boa 250 anos é composta por 14 painéis com fotografias de autoria de vários profissionais, de grandes fotógrafos convidados e ainda fotógrafos do projeto Mais Restinga, que decorre da implementação do ensino de fotografia a moradores do bairro. A exposição conta com 76 fotógrafos e 113 fotografias. Cada painel possui de 8 a 11 imagens, coloridas ou em preto e branco, com capturas por câmeras convencionais ou celular. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo, na volta tem mais música com o Zelito, e ainda a gente conversa com o cineasta Gustavo Spolidoro. É rapidinho, nós já estamos voltando. Estação Cultura de volta para falar sobre audiovisual. Comigo o cineasta Gustavo Spolidoro, com quem eu converso sobre o seu longa-metragem Os Dragões, que está na programação do 18º Fantaspoa. A obra é para adolescentes e como adolescentes, e completa o novo rumo que o diretor deu para a sua carreira desde 2015, com três séries infantos-juvenis, curtas, e agora o seu primeiro longa-metragem para esse público. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura, Gustavo, e um longa que está fazendo uma carreira bacana aí, né, Gustavo? Obrigado, Domingos, valeu, obrigado. Bacana virar de volta a esse estúdio aqui, né, de Estação Cultura, né, não mais em casa online, mas de volta aqui ao presencial. E isso, cara, o filme aí passou alguns festivais importantes, da Festival do Rio, Mostra de Tiradentes também, passou de uma mostra aqui para o interior do Grande Sul, em 12 escolas do interior, né, então está começando aí uma carreira bacana, e agora aí no Fantaspo, o primeiro festival de cinema fantástico que ele vai participar, então tem uma expectativa para ver, porque o filme dialoga com essa questão do Fantástico, a partir do Murilo Rubião, que é o autor dos contos originais, né, então vamos ver o que o pessoal vai achar. Ontem fui numa sessão do Fantaspo, nossa, era terror, fantástico, aquela coisa. Mas o Fantaspo abre muito esse leque dentro da questão da fantasia, e aí a fantasia está ali, né, no filme também, que essa história do adolescente passando por transformações, aí tem essa parte que cruza com o real, que também tem a ver com os próprios textos, né, dos quais sair o filme, né. É, porque o Murilo Rubião, que é escritor dos anos 40, 80, mais ou menos, quando ele faleceu, né, ele escrevia contos dentro da ideia do realismo mágico, né, que vem lá do Cortázar, do Gabriel Garcia Marques, e ele era o representante brasileiro, digamos assim, desse movimento, se é que dá para chamar assim. E, então, os contos, todos eles estão ali, na realidade, só que, de repente, coisas fantásticas acontecem, né, é diferente, né, não há uma reação das pessoas dizer, uau, como isso está acontecendo, ou seja, os jovens começam a soltar fogo, a mudar a pele deles. Se transformarem em dragões, literalmente. Então, o que assusta as pessoas, mas é que eles estão, talvez, querendo botar fogo na cidade, mais do que, talvez, olha, é impossível soltar fogo, ninguém questiona o impossível do fato, né. Foi filmado aqui no interior, em Cotiporã, na cidade onde a minha avó nasceu, onde eu fiz o Morro do Céu. Quer dizer, mais uma vez em Cotiporã, tudo de regalão. Curizadinha da cidade, do grupo de teatro lá, né, com o Teatro Arte em Cena, né, de lá de Cotiporã. E, então, a turminha vive muito isso, né, essa adolescência. Eu vivi essa adolescência, né, uma adolescência bastante rebelde e tal, né, que é o medo da fase adulta, e agora? Minha primeira insônia foi quando eu completei 18 anos na noite, eu pensei, agora, vou virar adulto, vou ter que trabalhar, já trabalhava desde os 15, mas, né, casar, ter fim, ter que ter responsabilidade, tudo isso foi. Quando a gente viu, passou, né. E no filme, esse grupo também tem essa questão, também, do regionalismo, né, de estar no interior, as falas, os sotaques, as realidades do interior, e também essa coisa, o que que nos espera, além da ponte, depois da ponte, depois da outra cidade, que não se diz qual é a cidade, mas sair do interior, né. É, no filme, eles sempre questionam, assim, sobre ir pro lado de lá, né, o lado de lá é isso, essa cidade aqui, que lá, pelas tantas linhas, assim, é, mas o lado de lá é tudo cinza, né, nós vivemos aqui num lugar que é lindo, que é verde, que é, que tem a liberdade, mas a gente não se dá conta, a gente sempre quer essa, a grama do vizinho, poderia ser ao lado de lá, né, aquela coisa assim, né. Então, tem isso, essa agonizada de querer ir pra esse outro lugar, pra conhecer algo que eles não conhecem, que não necessariamente vai ser essa liberdade que eles procuram, né, mas que todo adolescente precisa, né, eu acho, de romper certas barreiras, certas coisas que estão postas pro adolescente, e tentar algo novo pra vida deles, né. Pô, e como eu falei, é um filme ali que fala sobre adolescentes, mas também fala com adolescentes, e tem adolescentes, e é feito com adolescentes, né, eles te ajudaram também na construção dos personagens, no roteiro, né. É, o filme, o foco do filme é público adolescente, qualquer adulto vai ver, talvez se encontre como adolescente naquele momento ali, mas esse público, tanto que durante Fantaspor, ele tá passando em mais de dez escolas, né, também aqui da região metropolitana, eu devia algumas, outros colegas deviam outras, pra debater com a gurizada, sempre trabalhando a partir do oitavo, nono ano, ensino médio, que é quando o pessoal tá nessa fase, que a gente fala aí dos 14, às 16, às 17 anos, né. Então o foco é esse, e o elenco era todo, boa parte de adolescentes na época, né, hoje já estão aí com seus 18 anos, mais ou menos, mas a ideia é isso aí, porque eu levo pra ali o adolescente que eu fui, as dores que eu tinha, os medos que eu tinha, as inseguranças, né, a opressão que eu sentia da sociedade, das pessoas, da escola, da igreja, da família, tudo isso aí. Então a adolescência é isso, é uma fase que tu não é nem criança mais, mas tu ainda não é adulto, né, é um limbo bem curto, mas que é muito impactante no que a gente vai ser na vida, né. Então a ideia é tentar que a gurizada veja e sirva de um pouco de respiro pra eles também, o filme, né. Bom, e como o Gustavo falou, né, tem sessão no sábado, às 8h30 da noite, uma sessão comentada, depois no domingo tem uma outra sessão comentada na Sala Eduardo Hirtz, a partir das 19h30 e depois na outra semana tem mais uma sessão comentada, e o pessoal pode pegar todas as informações lá no site do Fantaspoa, www.fantaspoa.com. É importante dizer que essa sessão do dia 30, sábado, às 4h, da Eduardo Hirtz Casa de Cultura, sábado dia 30, é com acessibilidade. Então vai ter pra libras, áudio de inscrição e legenda descritiva. Então essa sessão é bem importante, assim, porque ela pega o público que muitas vezes não tem acesso à sala de cinema, à produção de visual em geral. E ainda falando, rapidamente pra gente encerrar, a questão do adolescente da gurizada, gurizada em situações diferentes, em questões diferentes, trazendo pro audiovisual, tem usado isso como ferramenta, inclusive com o Câmera Causa também, que é outro projeto que tu tem, né. Isso, Câmera Causa é um projeto que eu trabalho muito com jovens, com adolescentes, né, também participamos de 12 escolas, ano passado, aí, com o Secretário de Educação do Estado, Secretário de Cultura, IRS Seguro, levando o ensino da produção de visual pra esses jovens a partir de dispositivos móveis. Foram feitas 63 curtas nessas 12 oficinas aí, tem curtas com mais de 3 mil visualizações, gurizada quer fazer coisa de terror, suspense, adoram, né, isso aí. E esse ano, se tudo é certo, a gente vai voltar aí pras escolas aí do interior do Rio Grande do Sul, levando a ser projeto de produção de visual. Quem quiser curtir mais audiovisual também, produzido pelo Gustavo e com o Gustavo, pode procurar o Câmera Causa também pelas redes sociais e pelo Instagram. Câmera Causa.org.br, sigam lá o arroba, os dragões, o filme também, vão na sessão do filme aí, em breve, aí no Fantaspoa, sábado e domingo. Certo, obrigado, Gusto, pela tua presença aí, certo? A gente segue ouvindo mais música com o Zelito. Contigo, Zelito. Milonga em Santo Antônio, Porto Alegre, Porto Alegre, no céu do Uruguaião, em Montevidéu, Milonga, Buenos Aires, Porto Alegre, em todos os lugares, nos precede, Milonga em Santo Antônio, Pinheiro Sat of Agenda, milonga em Papa Lohk Midori, me transitou em Santo Antônio, em Santo Antônio, em Santo Antônio, em Santo Antônio, mar license goats e vu milongas garopadas, E o mar do leste, milongas pra garotas De Ipanema, em todos os lugares Nos condena, milonga del Pimblado No Campestre, milonga fraternal Milare nos viagens, milonga nas palavras Uma prece, em todos os lugares Nos protege Milonga del Pimblado Milonga del Pimblado Santo Antônio, Santo Leque No céu de Uruguayana Milonga, Buenos Aires, Porto Alegre Em todos os lugares Nos protege Milonga em Santo Antônio, Santo Leque No céu de Uruguayana, Montevidéu Milonga, Buenos Aires, Porto Alegre Em todos os lugares Em todos os lugares Em todos os lugares Nos persegue Em todos os lugares Nos condena Em todos os lugares Em todos os lugares Nos protege Em todos os lugares Em todos os lugares Em todos os lugares Em todos os lugares milongueira que tem no ar dessas cidades citadas nessa canção. Bom, essa é uma do repertório do show de hoje, como é que vai ser do show que tu vai fazer no Café Fum Fum? Isso, isso, o show de amanhã eu vou tocar canções do meu primeiro e do meu segundo disco, Vitamina Z e Vitamina A2 e canções inéditas também, algumas novidades assim pra mostrar Já deve ter material pra um próximo disco, né? Eu tenho mais de 300 canções na verdade, eu tenho mais canções gravadas por outros artistas do que por mim, assim. Canções de festival, que é o cara que gosta de participar de festivais também, né? Já participei bastante dos festivais, né? Agora não tanto assim, eu tô meio afastado do meio, tô mais focado em compor canções com mais liberdade, assim. Bom, então, lá no Café Fum Fum o pessoal vai poder acompanhar a música dos dois discos, músicas inéditas, mas todas com essa característica já que tu tem mostrado nos teus trabalhos, né? Que é pensar nesse ponto do lugar onde estamos, ao sul do país, ao sul da América do Sul, mas ao mesmo tempo urbano, ao mesmo tempo rural, tudo misturado, é isso? Exatamente, e com referências de compositores daqui, né? Como o Vitor Ramil, como o Marcelo de la Croix, que eu vou acompanhar hoje no Teatro Dante Barone, às 19h, tem show do Marcelo de la Croix no Sarau do Solar, e eu vou acompanhar o Marcelo, eu admiro as canções dele, antes de conhecê-lo, e então a minha canção carrega um pouco dessa atmosfera também nas minhas referências, né? Pois é, tem uma questão que é interessante, tu falou, eu admiro ele antes de conhecê-lo, estou tocando junto, tem um cara que toca com muitas pessoas, tem muitas parcerias, e chama pessoas para tocar contigo, sempre funciona assim, né, Zé Lito? Como é que é essa história? Sim, sempre funciona, é que na verdade a rede de amigos da música é um negócio infinito, né? Tu conhece uma pessoa e aquele laço fica, e os amigos daquele músico passam a ser teus amigos, o Marcelo eu conheci em Montevidéu na casa do Daniel Drexler, é um cara que eu não circulava aqui em Porto Alegre, assim, nos mesmos meios, a gente não se encontrava, então precisou estar tocando em Montevidéu e ele está numa cruzada por lá para a gente se conhecer, então é isso, eu fiquei amigo dele através de um amigo que mora muito longe, e a rede de contatos só vai aumentando. E essa coisa de estar ali em Santo Antônio da Patrulha, onde tem a Moenda da Canção, que é um festival que a cidade abraça também, faz com que essa rede aumente também? Com certeza, com certeza, porque a Moenda, desde criança eu acompanho o festival, então a Moenda levou para Santo Antônio o show Quanto ao Vivo do Gilberto Gil, levou o João Bosco, levou o Ivalins, levou o Ed Mota, e essas pessoas não ficavam hospedadas em hotel, agora que foi ter um hotel em Santo Antônio, mas geralmente a comunidade que hospeda os músicos. Então, é isso, de repente, você está caminhando na rua e o Beto Gil está tomando um mate na esquina, na calçada, estavam ali muito acessíveis, músicos muito legais, sem falar nos músicos do Rio Grande do Sul também, que a gente só ouvia falar pela mídia e de repente estavam ali em Santo Antônio participando. Eu lembro do Serginho Moá cantando a primeira vez na Moenda, antes dessa grande fama do Papas, o Fernando Corona, os Fagundes, uma galera daqui muito massa também que chegava para nós ali no interior, ali convivendo com a gente nos dias do festival e bebendo água da fonte de Santo Antônio. Também já passei por isso, já fui hospedado na casa do pessoal lá em Santo Antônio da Patrulha tocando na Moenda, mas ele estava hospedando a Luca que tinha vindo de São Paulo. Exatamente. Você é um exemplo, eu conheço você através da Moenda, então o festival tem essa importância e também é legal que a Moenda é um festival aberto. eu era uma criança desse CTG, o CTG tem muito aquela coisa do ai, não pode isso, música tradicional é aquilo, e daqui a pouco chega um pessoal tocando umas milongas do futuro, Bebeto Alves quebrando tudo com guitarra, com lance, eu digo, não, peraí um pouquinho, tem alguma coisa que o CTG não está me contando e o festival me oferecia essa possibilidade ali de respirar novos ares. Da Moenda e do Santo Antônio da Patrulha para o mundo e principalmente circulando pelo sul, nessa quinta-feira às 21h lá no Café Fonfon ali na Vieira de Castro número 22, o show Miss Canciones com o Zelito e a gente vai encerrar com mais música do Estação Cultura, Estação Cultura vai ficando por aqui, tem mais música com o Zelito, amanhã a gente volta com mais um programa inédito, amanhã não na realidade porque amanhã é o feriado, a gente vai abrir rede, mas na sexta-feira sim a gente está com mais um programa inédito e quem chegou aqui pelo final, não pegou o programa de hoje inteiro, pode conferir na nossa representação às 10h da noite ou assistir a qualquer momento quantas vezes quiser no canal da TVE Rio Grande do Sul no YouTube. Então, a gente fecha com um pouquinho mais de música do Zelito. Valeu Zelito, tchau, tchau. Até. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL